Música 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 O carro ta lote cara Música A pegada da turbina é mais cedo agora Música 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 Por favor Cor 신ho Fernando Música Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí a Paraty. Ah, vocês estão me vendo? A Paraty do David. Ela é da esposa dele, né? Estou só esperando vir me buscar para entregar. Está lavada, já pronta aí. Vocês viram eu andando. Na pressãozinha. Na verdade, estava fechado na pressão. Mas eu não medi quanto que está dando. Mas enfim, eu tirei a pressão. Soltei a hastigate ali para andar os mil quilômetros ali. Porque eu sei que dá vontade de extrapolar. Ela acaba extrapolando. E eu não quero que esse motor venha dar problema. Então, está vindo pressão baixa. Ativo 0,4. Bem baixinha. Só para ela andar no carro. Está um pouco menor que o mil, mas... Sim. Ela vai achar ruim o carro. Nesse princípio eu entendo. Mas por quê? Esse carro, o que aconteceu com ele aqui? Era só trocar a turbina. Na hora que eu fui tirar o defletor do coletor. Eu vou trocar a turbina. Eu vi que tinha um parafuso quebrado. Falei para o dono, que é o David. Falei, cara, eu tenho que sacar. E eu não vou sacar aqui em casa porque dá trabalho. Às vezes eu quero adiantar para o cliente. E acaba me dando trabalho. Para caramba. Então eu falei para ele. Olha, David. Eu vou ter que sacar isso aqui. Então eu vou tirar esse cabeçote seu fora. É bom que a gente já vê esse problema. Que ele está consumindo água. A gente não sabe onde que a água está sumindo. E realmente era junto, como vocês viram. Então, tirei o cabeçote. Eu falei, levei para aplanar. Eu falei, cara. Se você quiser fazer o cabeçote. Está à sua disposição aqui. Ou só aplanar. Ah, vamos fazer o cabeçote. Vamos. Aí eu falei, pô. Beleza. O carro está com 144.000. Um 44. Tem uma pequena rebarba aqui. Seria bom aí. Cabeçote de turbina nova. Pode ser que a parte de baixo não suporte. Seria bom, pelo menos, trocar os anéis e bronzinha. Seria um serviço mais ou menos o que o pessoal faz. Eu falei, tá. Mas eu vou trocar só a posição de biela. A de mancal para trocar tem que tirar. Falei, vamos fazer o seguinte. Já que a gente estava enchendo a parte de baixo. E você vai ficar com o carro mais tempo. Vamos tirar esse motor. Leva para a retífica. A retífica confere as medidas aí. Confere o que precisa ser feito. Precisa bronir. Precisa reencamizar. E vamos fazer logo esse motor de vez. Aí ele concordou. E assim foi feito. Por isso que esse motor foi todo feito. Falei assim, pô. Vai trocar a turbina e faz o motor todo. Não. Para mim não é vontade de fazer motor. Porque o carro fica parado muito tempo. E o lucro não é grande assim. Sabe? Então, é claro que para o dono. Se vai ficar com o carro. Compensa. Mas para mim não. Então foi feito o motor todo. Vocês viram aí. Eu mostrei. Cabeçote novo. Motor novo. Anéis. Biela. Tudo novo aí. Bomba. Retentores. Tudo. E está aí rodando. Aí eu falei para rodar aí. Mil quilômetros. Para amaciar. Seria um amaciar. Para assentar os componentes aí do motor. Certinho. E depois a gente coloca a pressão. Pressão certinho. Então eu tirei a pressão de turbina. Está andando bem manco. Pode ser que ela reclame. Se a dona reclamar demais. Eu boto uma pressão pequena. Mas. A priori. Está sem. E é por isso que eu fui feito esse motor aí. Vocês podem estar curiosos aí. O que foi feito. Foi isso. O motor foi feito todo. Para ficar zeradinho. Tá. 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 Tato. Obrigado.